Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é o meu primeiro vídeo de 2020, eu vou falar de algumas espécies para vocês, de algumas catleias híbridas e logo em seguida eu vou fazer um vídeo de vendas para vocês. Meu primeiro vídeo de vendas de 2020, acompanha aí. E para você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve aqui embaixo e já deixa um joinha. Pessoal, qualquer dúvida, deixa também nos comentários, tá ok? Vamos lá pessoal, agora começando o nosso primeiro vídeo de 2020, eu vou mostrar para vocês esse híbrido de dendróbio, o dendróbio hibic. Esse dendróbio, pessoal, ele tem origem da Ásia, ele floresce principalmente no verão, meados de dezembro até março. Mas o que chama mais atenção nesse híbrido é a quantidade de flor que ela apresenta para cada psidoboba, ela solta muita flor e ela gosta também de ser cultivada em lugares mais úmidos, mais quentes e bastante luminosidade. Quando eu falo da luminosidade, pessoal, vocês têm que tomar cuidado porque sempre o excesso de luz pode acabar queimando a parte vegetal dela e atrapalhando na parte radicular também das raízes. Ela pode ser também plantada em cachepôs de madeira, que é o mais interessante, porque permite uma certa ventilação no substrato, isso não deixa o acúmulo da umidade interna dentro do vaso dela. Aqui é um híbrido de cataceto piliatum. Lembrando que essa espécie de piliatum, ela costuma apresentar flores mais redondas, em forma de uma concha e bem grande. Esse, como é um híbrido, resultou em uma cor bem diferente. Ela tem um pigmento de joanche vale, que seria aquele vinho, mas ao mesmo tempo ela tem algumas manchas brancas internas nela, então ela ficou bem diferente. Esse cruzamento tem atualmente dois anos e meio de cultivo. Aqui no meu sítio a gente conseguiu ver apenas esse ano o resultado dela. E agora vamos ver se a gente consegue fazer mudas para vocês também terem acesso a elas. Aqui é uma Prolotares estrupifolha, pessoal. Essa orquídea tem atualmente três anos de cultivo aqui no meu sítio. E o mais interessante nessa orquídea é a floração dela. Ela anda bem na parte vegetal, bem no meio das folhas. Ela costuma ter essas cores mais arrochadas, levemente brancas, nas pontas das pétalas. Pessoal, essa orquídea, para vocês que moram em casa, em apartamento e querem aprender o cultivo dessa orquídea, vocês têm que tomar muito cuidado com o inverno, porque as baixas temperaturas podem ser muito prejudicial na parte radicular dela e na parte vegetal também. A gente acabou utilizando esse cachepô de madeira em formato de um cilindro. E ela se deu super bem aí, pessoal. A gente costuma molhar duas vezes por semana o esfagno. E a gente consegue controlar uma umidade de 60% até 85% interna. Isso aí já é o suficiente para ela continuar dando flor o ano inteiro aqui com a gente. Vamos ver se a gente consegue também fazer mudas dessa fantástica orquídea para vocês também terem acesso a ela. Pessoal, e agora eu queria mostrar para vocês um pouco da catleia gutata e algumas orquídeas híbridas, né? Alguns cruzamentos de catleia que a gente fez há três anos e meio atrás e hoje a gente conseguiu ver o resultado delas. Essa aqui é uma catleia gutata, ela tem três anos de cultivo aqui no meu sítio. E o que a gente observou nela é o cheiro doce, principalmente que ela apresenta na parte da manhã, das seis até dez horas da manhã. A gente está focando agora em tentar fazer mudas para vocês também terem acesso a essa catleia. Pessoal, em termos de cultivo, a gente tem que tomar muito cuidado com o cultivo das catleias, principalmente na parte da luminosidade e na parte da umidade. Para vocês que moram em casa, em apartamento ou tem um orquidário, vocês têm que tomar muito cuidado com a luz, tá? Aqui no Brasil existem lugares que são mais quentes e mais secos e principalmente nesses lugares vocês têm que ter uma atenção redobrada, né? Vocês têm que tomar muito cuidado com a luz que ela pode acabar afetando a parte vegetal, né? A parte das folhas pode acabar queimando elas e automaticamente atrapalhando na parte radicular, né? Na parte das raízes da catleia. E aqui é o resultado das catleias híbridas, tá? Feita há três anos e meio atrás e hoje eu queria estar compartilhando com vocês. Ela saiu com uma cor bem diferente, uma abóbora misturada com amarelo. Vamos ver se agora a gente consegue fazer o clone, fazer mudas para eu estar disponibilizando para vocês no mercado. Pessoal, eu falei da luminosidade e acabei esquecendo de falar da umidade. O excesso de umidade e a falta de umidade pode ser muito prejudicial às catleias, principalmente na entrada de doenças, insetos e ácaros também, principalmente com fungos, ácaros, com coxonilhas. Isso aí é muito comum. Então você tem que ter um equilíbrio de mais ou menos 60% a 75% de umidade. Essa aí é uma umidade ideal para você cultivar a catleia, tanto na sua casa, no seu liquidário. Aqui é o dendróbio sundry. Esse dendróbio, pessoal, ele tem atualmente dois anos e meio de cultivo. Esse dendróbio, em termos de cultivo, é muito fácil. A gente conseguiu achar o equilíbrio de umidade e temperatura. Se você conseguir manter uma umidade de 60% a 75% e uma temperatura acima de 25 graus já é o suficiente para você cultivar ela. Claro, pessoal, no inverno ela acaba sentindo um pouco mais, tá? É normal ter a perda das folhas, principalmente no mês de junho, julho. Até agosto. Mas assim que ela retoma na primavera, para o verão, ela começa a dar novos brotos, né? E começa a dar flores novamente. Eu fiz bastante muda dessa dendróbio sundry, mas eu vou ter apenas em breve para estar disponibilizando para vocês. Beleza? Aqui é uma odontocidium, Susan Killer. E esse cruzamento de odonto com o cidium acabou resultando em uma cor muito legal, muito chamativa. É um vinho misturado com amarelo rajado. A gente fez bastante mudas desse cruzamento de odonto com o cidium, porém eu vou ter apenas em breve. Eu vou estar divulgando para vocês através desses vídeos postados aqui no YouTube. Pessoal, essa orquídea tem atualmente 3 anos e meio de cultivo e ela está bem robusta. A gente replantou ela do vaso 15 para o vaso 20, do vaso 20 para o vaso 35. Ou seja, ela está em um vaso bem grande. E esse ano ela floresceu. A haste dela está com mais ou menos 1,20m de altura. Em termos de substrato, a gente acabou utilizando um substrato bem drenado, né? Casca de pinos e carvão. Porque o excesso de umidade interna nesse tamanho de vaso pode acabar afetando as raízes dessa orquídea. Vamos lá pessoal, agora eu vou mostrar para vocês algumas orquídeas que eu tenho disponíveis para venda, beleza? Eu vou começar mostrando para vocês essa Asco Cento Mini Atom. É uma orquídea diretamente da Tailândia. Ela está com mais ou menos 4 anos e meio de cultivo. E a gente já recebeu ela em um tamanho adulto já, né? Ela está com mais ou menos 20cm de altura. Pessoal, essa Asco Cento, mais uma vez relembrando para vocês que moram em casa, em apartamento ou tem um orquidário e queiram adquirir essa orquídea, é sempre interessante a gente relevar a questão da água. É muito importante a água, pessoal. Se vocês conseguirem molhar de 3 a 5 vezes por dia, é o suficiente para essas Asco Cento, beleza? E para você que não tem muito tempo de molhar, talvez você possa deixar em um lugar mais úmido dentro da sua casa, beleza? Pessoal, essa aqui é uma Dendróbio Hancock. A Hancock chama muita atenção pela cor da flor dela, uma cor bem viçosa, esse amarelo bem chamativo. A Hancock, pessoal, ela pode ser cultivada tanto no vaso, com substrato bem drenado, ou se você quiser também tem a opção de você cultivar nos cachepôs de madeira, que ela se dá super bem. Eu tenho ela disponível para venda, a muda dessa espécie de Dendróbio, beleza? Ela está com mais ou menos 9 meses de cultivo aqui no meu sítio e eu vou soltar elas aqui para vocês. Lembrando, pessoal, que o meu volume, o meu estoque é bem limitado, tá ok? Pessoal, dando sequência, essa aqui é um Dendróbio Pixie Príncipes. É uma espécie de dendro muito interessante. Para você que for adquirir esse Dendróbio, o interessante é você fazer diretamente o replantio em um vaso, tá? Sempre usar um substrato drenado também, molhando de 2 a 3 vezes por semana. Isso é muito relativo, tá, pessoal? Depende do lugar onde você mora. Se você mora em um lugar muito quente, muito seco, você pode molhar assim 3 vezes por semana. Isso aí não vai acabar afetando esse Dendróbio. E sempre tomar cuidado também com a questão da luminosidade, tá? O excesso de luz pode acabar atrapalhando na parte vegetal e na parte radicular, na parte das raízes dela. Tá ok? Essa Dendróbio está com mais ou menos 15 até 20 centímetros de altura. E aqui é a Catleia Lund, também conhecida como Laelia Lund. Pessoal, se vocês forem adquirir mudas da Laelia Lund, tomem muito cuidado com a luminosidade. Se vocês colocarem em um lugar com muita luz, muito sol, pode acabar queimando a parte vegetal dela, tá ok? Então, quando vocês forem adquirir, deixem em um lugar mais fresco. Se vocês moram em casa, em apartamento, em um lugar um pouco meia sombra, tá não com muita luz. Porque a intensa luz pode acabar sendo prejudicial na parte do crescimento vegetal dessa orquídea. Ela está com mais ou menos de 5 até 9 centímetros de altura. É uma muda relativamente pequena. Ela está com mais ou menos 6 a 7 meses de cultivo aqui no meu sítio. Lembrando que a quantidade também dessa Laelia Lund é bem limitada, tá ok? Pessoal, agora essa aqui é uma Catleia Toshi Aoki com Angle Kiss. Eu fiz um vídeo passado, né, mostrando esse cruzamento. Eu tenho mudas disponíveis também. Ela está com mais ou menos 1 ano e 2 meses de cultivo. Se vocês forem adquirir essa orquídea, pessoal, mais uma vez, tomem muito cuidado com a questão da luz e da umidade, tá? O excesso de umidade, a alta, a densidade de luminosidade pode acabar afetando essa Toshi Aoki com Angle Kiss, beleza? Pessoal, eu vou deixar marcado aqui embaixo, na descrição, o meu WhatsApp. Então, vocês fiquem à vontade, tá? Para me chamar. Aqui é o Dendrobio Hoitokunaga. Esse Dendrobio também é uma espécie de dendro bem interessante. Eu tenho disponível para venda. Minha quantidade também é bem limitada. E ela está com mais ou menos 1 ano e 3 meses agora de cultivo aqui no meu sítio. A Dendrobio, pessoal, se vocês forem adquirir, tomem muito cuidado com a questão da água, tá? Se vocês moram em um lugar muito quente, muito checo, vocês podem molhar até 3 vezes por semana. Não tem problema. Agora, se for muito úmido, um lugar mais tropical, 2 vezes, até 1 vez por semana é o suficiente para ter em Dendrobio. Mais uma vez, muito obrigado por terem acompanhado o meu vídeo. E se você tiver qualquer dúvida, pessoal, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou respondendo vocês. Ou encaminhe aqui no meu WhatsApp, aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo. Fiquem à vontade para me chamar lá, para vocês contarem os valores das orquídeas, o valor do frete. E qualquer dúvida, é só me falar, beleza? Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!